E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com o Stardew Valley aqui no canal galera. E temos aqui uma cartinha, vamos ver de quem é essa carta que nós acabamos de receber. Precisa-se de pescador, preciso de um bom exemplar de Baiacu, estou conduzindo um experimento sobre a toxina emitida por ele. Recompensa mil ouros, Demetrius. Demetrius, eu tenho um Baiacu. Acho que nós temos, não é bacalhau, é Baiacu. Teve um vídeo aí atrás que eu me confundi um pouquinho. Opa, é aqui. Vamos ver se nós temos. Não, eu não tenho. Eu achei que eu tinha esse Baiacu, mas se eu não me engano não é difícil de achar ele galera. Eu só não sei se é nessa estação que a gente acha ele, mas se eu não me engano não é hard encontrar um Baiacu. Sabe né, se a gente encontrar, tem um tempo? Ahn, eu gostaria de trouxer esse... Aparentemente não está com tempo ali, beleza. Então galera, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um... Vou dar uma pescada marota. Daqui a pouco eu volto. Voltei galera, olha o que eu achei aqui cara. Eu não lembro dessa pedra aqui galera. Vamos minerar. Minério de rouro e irídio. Aí eu curti. Aí nós curtimos. Pegar o irídio assim sem precisar ir lá para as minas é muito bom. Beleza guys, vou continuar a minha exploração aqui e eu já volto. Voltei galera, olha só o que eu peguei. Olha só o que eu peguei. Sim galera, conseguimos o esturjão. E nós vamos correndo no centro comunitário levar esse esturjão já. Então vou chegar lá no centro comunitário e eu já volto. Chegando aqui galera, finalmente nós completamos o aquário galera. Minha, nossa. Aqui esturjão. Caraca galera, que felicidade, que felicidade. Não esquece hein, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Vamos ver? Um anzol. Tá bom, pegamos um anzol. Agora essa parte aqui vai ficar 100% galera. A gente pegou um anzol velho. Tantos pacotes lindos, obrigado, obrigado. Valeu criaturinha verde, que parece uma maçã colorida. Olha o nosso aquário guys, olha o nosso aquário. Lembra um pouquinho a casa do Sirigueijo, não lembra? Sai brother, leva a estrelinha lá irmão. É nozes. Aê compadre, aê compadre. Enfim, conseguimos galera, enfim, conseguimos. Completamos o aquário. Caras, que massa hein. Agora eu tenho que ver, o que mais eu preciso? Eu preciso do pé do coelho. Que a gente tem que fazer um segredo ainda que a gente não fez. E nós precisamos de mais o que? Deixa eu ver o que a gente precisa. Ah, aqui a copa tem bastante coisa para fazer ainda. É, só a copa e o mural de recados. O mural de recados falta só a Romã. Aqui, falta duas coisas ainda. O trigo a gente já vai conseguir já, porque a gente já está plantando ele. E aqui faltam três ainda. Falta o xarope de acer. O rolinhos de arroz. E aqui, esse aqui. A papoula. A papoula, se eu não me engano, a gente consegue plantar também. Se eu não me engano, a recompensa é amizade. Um coraçãozinho. Olha que bonitinho. Beleza galera, beleza galera. Aqui falta um item. Que nós temos uma variedade gigante. Aqui a gente só vai conseguir no outono. Porque esse item aqui só vem no outono. E aqui o melão a gente já vai conseguir nessa estação. Porque também a gente já está plantando melão. Então está tudo assim, caminhando galera. Vai faltar só um item que a gente vai conseguir no outono. Então essa estação promete ser bem produtiva para a gente. Bom guys, vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui a minha exploração. Quando tiver algo interessante, eu volto. Olha aí, que massa cara. Liberou. Que legal galera. Voltei galera. Olha que nós conseguimos. Outro perico ele. Vocês já sabem o que nós vamos fazer com esse perico ele. Vocês já estão ligados né. Então vamos nessa galera. Vamos fazer aquele segredo que a gente ficou de fazer há vários episódios atrás. Eu nem lembro mais quantos episódios atrás a gente ficou de fazer. Mas finalmente conseguimos o pé de coelho. Eu vou refazer todo o trajeto. Para quem não sabe. Aprender como é que faz. E também já faz muito tempo que a gente fez né. Então é bom a gente fazer novamente. Deixa eu sair do cavalinho. Vamos lá pegar o nosso... É aqui. Não, não é aqui. Eu sempre esqueço onde é que é essa coisa. Ah aqui ó. Aqui desse balãozinho que é coleções. Aqui tem o último. Vamos ver qual é o recado. Que eu também não lembro mais qual que é. É esse aqui ó. Esse é o nosso recado. Então nós estamos aqui. Bem no meio dessa parada aqui nós estamos. E nós temos que fazer todo esse trajeto. Então qual que é o trajeto? É o último aqui. Eu tenho que lembrar o recado 20. Nós temos que ir. Para a direita. E para baixo. Então vai totalmente... Deixa eu ver aqui uma coisa. É. Aqui no meio. Vai totalmente para a direita. Encostou para. Agora vai para baixo. Até encostar em alguma coisa. Encostou. Vamos ver qual é o próximo passo. Agora é direita novamente. E para cima. Direita até encostar em alguma coisa. Para cima. Vamos ver qual é o próximo. É sempre até encostar, tá? Aí direita para cima. Agora é direita de novo. Para cima. Direita. Para cima. Vamos ver qual que é o outro. Direita para cima. Direita para baixo. Direita. Encostou. Para baixo. Encostou também. Vai encostando aí nessa parada. Direita para baixo. Vamos ver qual é o próximo. Agora é esquerda para cima. Esquerda. Para cima. Vamos ver aqui o outro. Esquerda para cima. Esquerda para cima. Esquerda. Para cima. Está bem na pontinha, né? Parece que não vai dar certo, né? Deixa eu ver. Já. Esquerda para cima. Agora é esquerda para cima. Esquerda. Não. Calma aí. Eu estou aqui. Já me confundi já. Calma aí. É esquerda. Para cima. Esquerda. Para cima. Direita para cima. Agora é direita para cima, tá? Direita para cima. Direita. Até encostar. Vai passar por isso tudo. A gente já sabe onde é que é. Porque no último episódio a gente fez, né? Mas para quem não sabe. Aqui. Para cima. Tem que encostar aqui. Aí depois nós temos. Direita para cima. Esquerda para cima. Esquerda. Esquerda. Para cima. Esquerda. Ah! Chegamos. Ebrou. Qual é? Motorista. Ei você. Preciso de um golpe de sorte. Que tal você me trazer um pé e coelho? Eu garanto que valerá a pena para você. Beleza. Pegamos aqui o pé e coelho para ele. E conseguimos a recompensa. Você recebeu o amuleto especial. Você sente uma aura de boa sorte ao seu redor. A sorte aumentou permanentemente. Muito bom, galera. Conseguimos aqui o super amuletinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. O amuleto especial. Ele fica aqui na nossa carteira de itens, ó. Nós temos vários itens para pegar. E você pode ver também como é que está o seu progresso, né? Então aqui no agricultor nós já chegamos no nível 10. Na mineração ainda a gente não chegou no nível ainda. Temos que minerar mais um pouco. Na coleta nós estamos quase chegando. Estamos no nível 9. Na pesca nós já chegamos. No nível 10. E no combate nós também não chegamos. Então, na verdade, o pior é o combate aqui, né? Que a gente não chegou nem no nível... A gente está no nível 7 ainda. Então, conseguimos ali o nosso amuleto. Mais uma coisa para o vídeo de hoje. Olha que coisa. Olha que coisa, galera. Deixa eu lá pegar o cavalinho. E eu já volto. Voltei, galera. Olha o que eu peguei. Pegamos um baiacu. E nós sabemos quem quer um baiacu, não é verdade? Se eu só confirmasse, é o Andrew mesmo. Ah, o Demetrius. Não tem Andrew. Não tem Andrew? Não, Demetrius. Sabe por que eu estou com um Andrew na cabeça? Mas é o Demetrius. Então, vamos chegar lá no Brother Demetrius. Entregar aqui o peixe que ele havia solicitado para estudar as toxinas. O George ali louco na mente. Deixa eu passar, mulherzinha. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar. Por que ela não deixa eu passar, cara? Antes, passadinha aqui. Eu vou pegar ervinhas. Ah, ela passou para parar na área. Opa, ele está aqui. E aí, irmão? Qual é a boa? Pega aqui. Mil dinheiros, nós que é, né? Ei, aí está você. O espécime parece perfeito. Vou colocá-lo no gelo imediatamente. Obrigado, Fabiano. E valeu, Demetrius. É nóis, mano. É bom tirar uma folga do trabalho de vez em quando. Ah, mas acho que isso deve ser difícil em uma fazenda. Bem, pelo menos no inverno você não precisa se preocupar com as lavouras. Verdade. Vamos pegar aqui o nosso Demetrius. 750? Me prometeram mil. Por que que estão me dando 750? Era mil, não era? Ainda bem que eu tenho gravado. Ah, ainda bem que eu tenho provas. Ainda bem que eu tenho gravado isso. Me prometeram mil dinheiros. Só me deram 750. Como assim? Como assim, mano, Demetrius? Como você me faz uma dessa? Opa, tem umas paradinhas aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui. Olha só, galera. Olha só, galera. Finalmente temos trigo, galera. Triguinho nosso, gás. Triguinho nosso. Agora sim. Agora sim, galera. Você já sabe o que isso significa. Você já tem noção do que isso significa, né? Partiu o centro comunitário louconamente, galera. Temos, temos, finalmente temos os trigos suficientes para botar lá no centro comunitário. E aí o que nós vamos fazer é neste exato momento. Depois a gente passa lá no mano, que eu sempre esqueço o nome, PR. E compra ali para colocar na plantação. Vocês viram que eu aumentei mais a plantação ali, né? Então agora a gente tem mais, acho que botei mais quatro regadores ali. Então agora a gente tem mais oito plantinhas na nossa fazenda. Mais dinheirinho para nós, é muito importante. Isso é muito importante. Já chega aqui louconamente. Já entra no centro comunitário. Nosso aquário já está pronto aqui, caras. Olha o nosso aquário, caras. Que da hora, velho. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Eu tenho que... Ah, não. Pé de coelho eu já coloquei. Que susto. Aqui. Uh, galera. Só falta a maçãzinha. Só falta a maçãzinha, galera. Aí vai estar 100%. Agora vamos lá no mano, Pierre. Acho que o Pierre é aqui mesmo. É, a gente sai do lado do Pierre. Ei, Pierre. Brother Pierreito. Chega aí, irmão. Quero pimenta, Pierre. Pimenta é o caminho. Eu vou precisar... Vou levar 40. Eu acho que 40 vai ser suficiente. Oh, Marnie. Acho que 40 vai ser suficiente, galera. Se eu não me engano. Porque tinha... Eu acho que foi até demais. Não precisava tanto. Mas não tem problema. Se sobrar, não tem problema. Porque é 5 dias só. E o bom é que a gente não precisa replantar. Ela fica ali com... Ela é tipo o mirtilo, né? Ela fica aqui com... Com o galinho dela aqui, ó. E ela sempre fica dando a fruta. Então é muito bom, guys. Economiza pra caramba. Que você não precisa ficar comprando pra repor, né? Deixa eu já trocar aqui. Deixa eu só limpar esses itens aqui. Que estão me deixando os nervosos. Pronto. Beleza. Vamos plantar. Esse é um dos motivos de eu não ter soltado os animais. É pra eu conseguir plantar na paz. Vocês estão ligados, né? Então aqui eu posso plantar na paz tranquilinhamente. Ih, rapaz. Eu acho que faltou, hein? Tenho uma leve impressão que faltou, hein? 19. Vai faltar uns 5, eu acho. Eu acho que faltou. Acho que faltou. Houston. We have a problem. Fazer aqui tranquilinhamente. Aqui também tranquilinhamente. Plantar tudo aqui, galera. Aê. Aqui é só um. Só um. Solo um. E solo um. E aqui também. Nós já estamos... Já chegamos basicamente... Opa, não plantei errado. Nós já chegamos aqui basicamente no cantinho. Não sei se dá pra plantar aqui, dá? Ah, dá pra plantar aqui também, ó. Pra tirar, é só você usar a picareta, tá, galera? Não sei se alguém... Já sabia? Eu acho que eu já tinha falado em episódios passados, se eu não me engano, sobre isso. Nos primeiros episódios, eu acho que eu falei sobre isso. Mas se alguém ainda não sabe... Agora está sabendo. Bota tudo aqui. É... Realbet, Realbet. Faltou 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu botei aqui atrás, né? Faltou 5, galera. Que coisa, né? E eu falei que ia ser mais do que suficiente. Que ia sobrar, olha só. Isso que eu plantei aqui foi o restinho que eu tinha de sementes, tá? Tinha o restinho ali, eu peguei e plantei. Mas, como vocês puderam observar... Por isso que ficou variado aqui. Aqui tem mirtilo, tem trigo. Todo o restinho que eu tinha, eu acabei plantando ali. Deixa eu passar no PR rapidinho. Pegar os 5 que faltam ali, rapidamente. E eu já volto. Bom, galera, voltei e eu vou ficando por aqui em mais um episódio do Star de Valley. Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. E fui. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto